Nós abrimos essa edição do JE falando da segunda das sete festividades que vão marcar o centenário da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, que completa 100 anos em outubro. Nesse fim de semana, um grande evento movimentou a cidade de Goiânia, na região metropolitana do Recife. Com cerca de 80 mil moradores, o município de Goiânia, localizado no litoral norte de Pernambuco, a 62 quilômetros de Recife, faz divisa com o estado da Paraíba e está a 51 quilômetros de João Pessoa. Fundado em 1570, o município destaca-se pela sua história e pelas indústrias automobilística e farmacoquímico, além da cultura da cana-de-açúcar. E a cidade está entre os sete polos regionais, onde acontecem a celebração dos 100 anos da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. Na noite do último sábado, dia 31 de março, um culto foi realizado na quadra do Ginásio Municipal de Goiânia e ficou lotado com mais de 20 mil pessoas. A celebração foi conduzida pelo pastor-presidente da instituição, Ailton José Alves. O evento mobilizou toda a igreja e a população da zona da Mata Norte. Esse grupo de jovens não esconde a alegria e satisfação. É uma honra bastante para a gente se empenhar, porque é tudo para a honra e glória do nome de Deus. O comentário só é esse, todo mundo está falando sobre esse centenário e estamos muito felizes, gratos a Deus. É uma edição única para nós que estamos na Igreja Assembleia de Deus e estamos agradecendo ao Senhor por tudo o quanto Ele nos tem feito aqui nesta tarde. Milhares de assembleanos estiveram reunidos no município de Goiânia para a realização da segunda das sete festividades alusivas ao centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. 26 caravanas de Goiânia e cidades vizinhas prestigiaram o evento. Para acomodá-los, 15 mil cadeiras e uma arquibancada com capacidade para mil lugares foram disponibilizadas e para viabilizar o acesso, um forte esquema de organização e mobilidade foi montado e que contou com a ajuda de 340 obreiros e 610 voluntários. O secretário de Segurança Cidadã, Trânsito e Transportes Urbanos de Goiânia, Ramon Aranha, informou como funcionou o esquema de organização do trânsito. Mobilizamos mais de 25 homens que estão aqui nesta tarde, divididos na área de fechamentos de ruas e na área de segurança também, os guardas municipais que estão aqui empenhados nesse grande evento que estamos recebendo pela primeira vez aqui no nosso município. Na programação estiveram cantores, grupos musicais e dois grandes corais, um de jovem com mil vozes e outro de igual número composto por mulheres. Assembleia de Deus é o centenário da Assembleia de Deus e se tratando de fogo pentecostal, ele é referencial, é a Assembleia de Deus, 100 anos de história. No local da festa, foi projetado um grande palco, três telões e um painel de LED. O pastor Anísio Francisco, gestor da igreja em Goiânia, destacou o privilégio da cidade em receber a segunda edição do evento. É um prazer muito grande estar aqui, nessa festa bonita, e uma festa que deu muito trabalho, mas valeu a pena pela mensagem, pelos louvores e pela assistência do povo aqui, que foi bastante importante para nós. Na ocasião, o evangelista Marcelo Teles, vice-superintendente do departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja, ministrou a palavra de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez, ou seja, Deus desceu. E o doutor Mayer Pilman disse que o filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens se fizessem filhos de Deus. Jesus desceu para esta terra da opressão, para levar esta multidão e outra que está me assistindo para a terra que ele prometeu lá em cima. O pastor presidente diz que as expectativas foram superadas, e agradeceu o empenho e zelo de todos os envolvidos na organização. Tudo feito em paz, sem nenhum acidente, sem nenhum acontecimento que venha entristecer e desagradar. Para isso, não vimos aqui nenhum carro da polícia. Para isso, então, nós estamos agradecidos a Deus. Esse trabalho é um trabalho que envolve tanto gratidão a Deus, como também a proclamação do evangelho, a evangelização. A próxima celebração do Centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco será no dia 7 de abril, na Praça Guadalajara, em Garanhuns.